E aí galera, Andrezinho de Joerano aqui, sucesso, fazendo um videozinho aqui sobre triturador. Hoje nós vamos triturar um pouquinho de cliricídia, tá eu e meu amigão aqui, Fernando, quase meu vizinho, que minha casa fica duas casas daqui, a gente é quase vizinho, é bem amigo, ele também gosta aqui da agricultura, dos processos aqui, e nós vamos triturar hoje uma cliricídia, pra dar pras galinhas, fazer uma raçãozinha pra economizar, né Bruno? Fernandão, vamos jogar a dura e ver o que nós arrumamos aí? Vamos lá, vou fazer aqui galera, depois eu faço mais um pedacinho. Olha aí galera, Fernandão jogando duro aí, trituradorzão potente, dois cavalos, quer dizer, eu não sei, tá bom, ele tá triturando bem. Eu acho que é dois cavalos de potência, ele tá ficando só o pole, aquela peneirinha bacana. Não sei se tá dando pra sair bem minha voz dele, porque eu tava numa doadinha do triturador, mas tá ficando bom. O Fernandão aí tá me dando aquela força aí, tá ficando legal galera. Aí quem gostou aí do vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal aí, pra dar aquela força, e nós continuamos crescendo juntos aí. Quem tá fazendo vídeo assim, variado, sabe? Uma mão de pessoa que tá assistindo, tá curtindo, tá, de repente, tirando alguma dúvida, dando alguma dica também, que a gente sabe muita coisa, tá aprendendo com todos aí. Beleza galera, uma abração a todos aí, se inscreva no canal e dá aquele like aí. E Andrézinho, do Elana, por certo. Olha aí pessoal, finalizando, a quantidade que deu foi essa, a forma que ficou aí, ó, ficou bem legal. Só fazer a mistura ali com o milho, e assim vai, as bichinhas vão comer com força. Aqui é pra alimentação das galinhas poedeiras. Sucesso aí pessoal, Andrézinho de Elana, Deus no comando.